E aí Ocais Cabo Aqui em cima e não embaixo, por causa que tem dois Stock Scientist Parece que já está em algum milagre Para sobreviver em a minha aqui Olha, eles não conseguem fazer nada Mas o Browncoat tacando Preda em mim Consegue Ele consegue Fogo 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.